Lago do Parque Debaixo do teto azul com paredes verdes, esfrega, esfrega a lavadeira. Segura como o sol no céu, escolhe o lago como o melhor lugar, refrescada pelos leques das palmeiras. Com água até o quadril, lava calada e escuta os pássaros. Escuta os pássaros e lava calada. As manchas de lágrimas são as mais difíceis de remover. Mesmo assim ela insiste nesse seu forte querer. Suas mãos tocam a melodia das águas ao torcerem a mesma roupa encharcada. É a força da natureza, impulsionando tamanha disposição. Peixes e tartarugas bebem o lago, sem sequer entenderem o que é a compaixão. Nos galhos ensolarados das árvores, as roupas secam. Vai embora a lavadeira de uma das suas casas. Distancia-se do lago como o passarinho que bate as asas.